É forró, garotos do swing, o charme da galera É forró, garotos do swing, o charme da galera Que chegou pra vocês, alô DJ, a best play é o charme da galera Que chegou pra vocês, alô DJ, a best play não vai não Se embora, vai doido Swing, go, swing, go, tá o que bom Se embora não se embora Hoje é dia de balada, vou sair por aí O chico garotão, estou a fim de tomar a saideira Com as meninas, o chico esperegate lá no bar da esquina Hoje é dia de balada, vou sair por aí O chico garotão, se embora Estou a fim de tomar a saideira Com as meninas, o chico esperegate lá no bar da esquina No swing dos garotos, todo mundo quer dançar Desce e sobe, ela sabe provocar No swing dos garotos, todo mundo quer dançar Desce e sobe, ela sabe provocar E é o charme da galera que chegou pra vocês, alô DJ, se embora A best play é o charme da galera que chegou pra vocês, alô DJ, a best play Se embora, doê Epa, gato, se embora Do batidão do garotão Sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é de mim, sou desse jeito E não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Se embora, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é de mim, sou desse jeito e não vou mudar Eu não posso parar de raparigar Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia Gosto da morena, da lourinha e da mulata Gosto de sair com a mulherada Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia Gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de sair com a mulherada Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é de mim, sou desse jeito e não vou mudar Eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim Não sei o que é de mim, sou desse jeito e não vou mudar Eu não posso parar de raparigar Quero ver os raparigueiros comigo assim na palma da mão, meu irmão Yeah, show, Patrão Garotos do Swing, o charme da galera Vai, 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 vai Sucesso Olha que eu sou raparigueiro, sou assim, não sei o que é de mim Sou desse jeito e não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim, não sei o que é de mim Sou desse jeito e não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia, gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de sair com a mulherada, quando tu me conheceu, eu tava na gandaia Sou louco por um rabo de saia, gosto da lourinha, da morena e da mulata Gosto de sair com a mulherada, olha que eu sou raparigueiro, sou assim, não sei o que é de mim Sou desse jeito e não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Olha que eu sou raparigueiro, sou assim, não sei o que é de mim Sou desse jeito e não vou mudar, eu não posso parar de raparigar Vai todo Simbora, bora, sai! Simbora, bora, sai! Yeah, show! Beleza, moçada, quero ver a galera rebolando os garotos agora, valeu! Simbora! Vai, marinho! Dominga, sim! Oh, 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 garotos do swing, o charme da galera Simbora! Vai, vai, vai! Se eu engano, se eu engano, dá o vivo pra vocês E é o charme da galera Chega, menina, venha rebolar Os garotos do swing, vai fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega, piriguete, vai quebrando até em cima Então chega, menina, venha rebolar Os garotos do swing, vai fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega, piriguete, vai quebrando até em cima Então chega, piriguete, puxa, piriguete Chega, piriguete, depois sobe e desce Chega, piriguete, puxa, piriguete Chega, piriguete, depois sobe e desce Chega, piriguete, puxa, piriguete Chega, piriguete, depois sobe e desce Chega, piriguete, chega, piriguete Puxa, piriguete, depois sai do chão Morador! Vamos dançar com o rock e o bão É os garotos do swing, o charme da galera Simbora! Vamos dançar com o rock e o brinquete Chega, menina, venha rebolar Os garotos do swing, vai fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega, piriguete, vai quebrando até em cima Chega, menina, venha rebolar Os garotos do swing, vai fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega, piriguete, vai quebrando até em cima Então chega, piriguete, puxa, piriguete Chega piriguete, depois sobe e desce Chega piriguete, puxa piriguete Chega piriguete, depois sobe e desce então Chega piriguete, depois sobe e desce então Chega piriguete, puxa piriguete Os garotos do swing depois saque o chão E esse é o forró, garoto do swing, no bolo do meu cu É você que estou amando, eu sei, esse amor que foi tão difícil, mas eu encontrei E esse é o sorriso lindo, foi por isso que eu me apaixonei, quero tanto provar dos seus beijos, só você me iludiu de vez Mas eu existo nas lembranças, que eu não posso te esquecer, saudade, mas saudades que me leva com você Mas eu existo nas lembranças, que eu não posso te esquecer, saudade, mas saudades que me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva com você Garotos do swing, o charme da galera Bora no sucesso, é show! É você que estou amando, eu sei, esse amor que foi tão difícil, mas eu encontrei E esse é o sorriso lindo, foi por isso que eu me apaixonei, quero tanto provar dos seus beijos, só você me iludiu de vez Mas eu existo nas lembranças, que eu não posso te esquecer, saudade, mas saudades que me leva com você Mas eu existo nas lembranças, que eu não posso te esquecer, saudade, mas saudades que me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva com você Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva com você Garotos do swing, o charme da galera E bora no sucesso! Garotos do swing, tem um tempo requebrado Garotinho vai mexendo no seu corpo sem parar Me quebra, 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 no sucesso eu quero ouvir Garotos do swing, a galera vem aí Venha no swing, tem um tempo requebrar Garotinho vai mexendo no seu corpo sem parar Me quebra, 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 no sucesso eu quero ouvir Garotos do swing, a galera vem aí Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do swing, você vai ter que descer Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do swing, você vai ter que descer E que eu quero ver, ver você mexer, com garoto de suígue você vai ter que descer E que eu quero ver, ver você mexer, com garoto de suígue você vai ter que descer Desce, 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 sobe, 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 garoto de suígue, a moçada se sacode Desce, desce, sobe, sobe, garoto de suígue, a moçada se sacode Garotos do Swing, o charme da galera Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do Swing, você vai ter que descer Vem gatinha, vem aqui que eu quero ver Garotos do Swing, você vai ter que descer Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Garotos do Swing, você vai ter que descer Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Garotos do Swing, você vai ter que descer Desce, 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 sobe, sobe Garotos do Swing, a moçada se sacode Desce, desce, sobe, sobe Garoto do suígue, a moçada se sacode Vem que eu quero ver, ver você mexer Garoto do suígue, você vai ter que descer Vem que eu quero ver, ver você mexer Garoto do suígue, você vai ter que descer Desce, 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 sobe, sobe, sobe Garoto do suígue, a moçada se sacode Desce, desce, sobe, sobe Garoto do suígue, a moçada se sacode Desce, 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 sobe, sobe Garoto do suígue, a moçada se sacode Desce, desce, sobe, sobe Caraca do suíque, almoçada do sacolho Simbora, bamba, é show! Simbora, show, partão, o roi, banda verboa Simbora! Corroga, garotos do suíque, o charme da galera Ei gatinha, chegue, vem pra cá, os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão, os garotos tá no palco se tocando, seu ligão Ei gatinha, chegue, vem pra cá, os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão, os garotos tá no palco se tocando, seu ligão Esse swingão a mulherada já conhece, a gente toca uma vez e ela nunca mais esquece Esse swingão a mulherada já conhece, a gente toca uma vez e ela nunca mais esquece O charme da galera tá tocando, swingando, eu tô cima do palco, tô dançando e rebolando Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão E é show Simbora, quadrão No bastidão do larocão Vai Sou ligando, sou ligando, amigo Garotos do swing, o charme da galera Ei gatinha, chega e vem pra cá Os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão Os garotos tá no palco se tocando, seu ligão Ei gatinha, chega e vem pra cá Os garotos tá no palco e eu começo a rebolar Ei gatinha, rebola o popozão Os garotos tá no palco se tocando, seu ligão Esse som ligão a mulherada já conhece A gente toca uma vez e ela nunca mais esquece Esse som ligão a mulherada já conhece A gente toca uma vez e ela nunca mais esquece O charme da galera tá tocando, seu ligão Eu tô em cima do palco, tô doçando e rebolando O charme da galera tá tocando, seu ligão Eu tô em cima do palco, tô doçando e rebolando Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão Olha que quebra, 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 mulherada Aqui eu tô chegando no ar pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing, vem dançar meu batidão Oh, oh, oi, banda abertou, simbora E a chave da galera, show! Oh, 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 garotos do swing, o charme da galera Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pagodão, o cara tá gostando, começa a dar pressão É na lambada, no forró, é no canto No pagodão, o cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão Pressão, 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 pressão O cara tá gostando, começa a dar pressão Pressão, 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 pressão O cara tá gostando, começa a dar pressão Garotos do Swing, o charme da galera O cara doideira gosta da coisa fuleira É só chamar que ele fica a noite inteira É malandada, no forró, é no fã, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão É malandada, no forró, é no fã, no pagodão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão E joga ele no canto e vai passando a mão O cara tá gostando, começa a dar pressão Pressão, 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 pressão O cara tá gostando, começa a dar pressão Simbora show Quero mandar um abraço ao meu amigo, ah que sacadão Simbora show Pensava eu e você teria tudo pra dar certo Me entreguei, briguei até com seus amigos pra ficar contigo Você venceu Eu fui ficando e pensando a ninguém ter ouvido Mas descobri que você só queria ver meu coração ferido Você me deu amor sem amar Será que você não tem sentimento? Me fez sofrer e ter chorar Mas nunca apaguei você do pensamento Dói, 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 dói Acima tem saudade, vou me controlar Se de vez em quando você me ligar Eu vou me controlar pra não me agarrar Garotos do swing Garotos do swing O charme da galera Se bora, se bora, se bora, se bora, se fudir Se bora, se bora, se fudir É só sucesso Eu descobri que você só queria ver meu coração ferido Você me deu amor sem amar Será que você não tem sentimento? Me fez sofrer e ter chorar Mas nunca apaguei você do pensamento Você me deu amor sem amar Será que você não tem sentimento? Me fez sofrer e ter chorar Mas nunca apaguei você do pensamento Dói, 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 dói Saber que eu deixei outra moto você E no final das contas só me fez sofrer Dói, dói, dói Dói, 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 dói Acima tem saudade, vou me controlar Se de vez em quando você me ligar Eu vou me controlar pra não me agarrar Porra, garotos do swing O charme da galera Simbora, show patrão No swing dos garotos ao vivo é show Simbora, garotos do swing O charme da galera Vai, vai, vai Eu sou playboy Na valgaceira 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Vou curtir do batidão Vou curtir do batidão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo um choque gelado Tudo isso que vire night Nessa bebedeira Vou roubar animação DJ, aperta o play, salta o sol do parede Olha que eu sou playboy Na valgaceira 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Olha que eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Vou curtir do batidão Eu sou playboy Na valgaceira 24 horas Bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy Na curtição com o meu carro importado Eu vou curtir do batidão Simbora Simbora Yes show Na valgaceira 24 horas Bebo, bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy, na condição com o meu carro importado, eu vou curtindo o batidão Eu sou playboy, na bagaceira 24 horas, bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy, na condição com o meu carro importado, eu vou curtindo o batidão Eu ando por aí pelos bares da cidade, tomo um choque gelado O Whisky Beauty Night, nessa bebedeira com roupa animação Se te aperta o play, sobe só no paredão Eu ando por aí pelos bares da cidade, tomo um choque gelado O Whisky Beauty Night, nessa bebedeira com roupa animação Se te aperta o play, sobe só no paredão Eu sou playboy, na bagaceira 24 horas, bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy, na condição com o meu carro importado, eu vou curtindo o batidão Eu sou playboy, na bagaceira 24 horas, bebo, bebo até segunda-feira Eu sou playboy, na condição com o meu carro importado, eu vou curtindo o batidão Sim, bora! Forro, garotos do swing É isso aí, rapaziada, fim de semana tá chegando Dá os garotos pra curtir só Se bora, desce, e sobe, encaixa Eu quero ver a mulher, a comida sim Vai, vai, vai! O dia tá acabando, a noite vem chegando É fim de semana, eu quero curtir só Eu bebo uma, duas, seis, eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo, joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, seis, eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo, joga a mão mais uma vez E dança esse porrô Não fique só E dança esse porrô E dança esse porrô Não fique só E dança esse porrô É uma loucura, pega fogo, tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso, eu tô que tô passando a mão É uma loucura, pega fogo, tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso, eu tô que tô passando a mão O dia tá acabando, a noite vem chegando É fim de semana, eu quero curtição Eu bebo uma, duas, seis, eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo, joga a mão mais uma vez Eu bebo uma, duas, seis, eu bebo quatro, cinco, seis Quem quer beber comigo, joga a mão mais uma vez E dança esse porrô, não fique só E dança esse porrô, aham, 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 aham E dança esse porrô, não fique só E dança esse porrô, aham, 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 hey! É uma loucura, pega fogo, tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura, pega fogo, tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô que tô passando a mão É uma loucura, pega fogo Tá demais esse salão Tá molhadinho e tá gostoso Eu tô aqui, tô passando a mão Abre o paredo, eu peço o sucesso, meu irmão Vem, vem, vem Yeah, show! Vambora, vambora, vambora Vambora, garotos do swing, o chame da galera Eu tô na sua, você tá na minha Caia no swing, vem dançar a pisadinha Eu tô na sua, você tá na minha Caia no swing, vem dançar a pisadinha Vou passar na casa dela, chama ela pra curtir Hoje é noite, eu não sei, eu quero ver mais divertir Eu tô na sua, você tá na minha Caia no swing, vem dançar a pisadinha Hoje é noite, eu não sei, eu quero mesmo divertir Olha, remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Olha, remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha do nadinho, você vai gostar Eu tô na sua, você tá na minha Caia no swing, vem dançar a pisadinha Eu tô na sua, você tá na minha Caia no swing, vem dançar a pisadinha Já dançou o samba e o forró e o bandeirão Agora vai dançar a pisadinha do negão Eu tô na sua, eu quero chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo pra desistir Olha, remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Olha, remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pisadinha do negão, você vai gostar Meus garotos do swing, o charme da galera Quero mandar um abraço a toda a galera que gosta de curtir com a vozão Garotos do swing, é show! Estava tua e você me apareceu Foi seu jeitinho doido, me enlouqueceu Frudou o meu mundo, me faz sentir Arrepios, calafrios E de repente estou a procurar Você com toda a paixão de você está Pensando essa música que me lembra você Baby, tirei O seu nome eu pensei Baby, tirei Tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Baby, tirei Tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Baby, tirei Alô DJ, truco, meu irmão Se for a machucar Garotos do swing, o chave da galera Estava tua e você me apareceu Foi seu jeitinho doido, me enlouqueceu Frudou o meu mundo, me faz sentir Arrepios, calafrios E de repente estou a procurar Você com toda a paixão de você está Pensando essa música que me lembra você Baby, tirei O seu nome eu pensei Baby, tirei Tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Baby, tirei Tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Baby, tirei 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 Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Baby, tirei Tirei Baby, com seus beijos tirei Você não sai Baby, não sai Do meu pensamento Você não sai Bora balançar Suinga, suinga, suinga Você tem um copinho de mola Tá pra mim, tá pra mim Quando você requebra eu me enlouqueço, gatinho Eu fico assim, pobre de mim Quero conquistar o seu espaço Você mudou muito pedaço Quero invadir seu coração Não digas não Diga que sim, gatinha Tola em mim Eu te preciso Meu amor Diga que sim, gatinha Tola em mim Eu te preciso Meu amor Você tem um copinho de mola Tá pra mim Tá pra mim Quando você requebra eu me enlouqueço, gatinho Eu fico assim, pobre de mim Eu quero conquistar o seu espaço Por ser o dono do pedaço Eu quero invadir seu coração Não digas não Diga que sim, gatinha Tola em mim Eu te preciso Meu amor Diga que sim Tola em mim Eu te preciso Meu amor Eu te preciso Porra, garotos do swing O charme da galera Alô, Christian Chega mais É sabadão, vou pegar no caminhão Vou encher de rapariga e levar pro cabaré Chegando lá, pego uma, pego duas Pego nove, pego dez Pego tanto que eu quiser É sabadão, vou pegar meu caminhão Vou encher de rapariga e levar pro cabaré Chegando lá, pego uma, pego duas Pego nove, pego dez Pego tanto que eu quiser Raparigueiro eu sou Doitinho por mulher louco pra fazer amor Raparigueiro eu sou Raparigueiro eu sou Raparigueiro eu sou É forró, garotos do swing, o charme da galera É sabadão, vou pegar no caminhão, vou encher de rapariga e levar pro gabaré Chegando lá, pego uma, pego duas, pego nove, pego dez, pego tanto que quiser É sabadão, vou pegar no caminhão, vou encher de rapariga e levar pro gabaré Chegando lá, pego uma, pego duas, pego nove, pego dez, pego tanto que quiser Raparigueiro eu sou, todinho por mulher, louco pra fazer amor Raparigueiro eu sou, todinho por mulher, louco pra fazer amor Eu sou raparigueiro, eu sou desmatelado, eu gosto de mulher, eu sou um cabra safado Eu sou raparigueiro, eu sou desmatelado, eu gosto de mulher, eu sou um cabra safado Rapaligei, que eu sou Noutinho como mulher Louco pra fazer amor Rampaligei, que eu sou Noutinho como mulher Louco pra fazer amor Esse é forró, garotos do sulim, o charme da galera É a nova dança, eu vou te ensinar, bora menina, bora, bora rebolar É a nova dança, eu vou te ensinar, bora menina, bora, bora rebolar Com as garotas bagaceiras do Brasil, contagiou e explodiu Com as garotas bagaceiras do Brasil, contagiou e explodiu Vem cá, no bopo, bopo, no bopo, no bambolê Vem cá, menina, vem aprender Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem que essa noite só vai dar eu e você Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem cá, menina, vem aprender Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Em nome de Josimar Pozones Aceita e respeita que é moral Cezinha na guitarra Show! É a nova dança, eu vou te ensinar Bora menina, bora, bora rebolar É a nova dança, eu vou te ensinar Bora menina, bora, bora rebolar Com as garotas bagaceiras do Brasil, contagiou E explodiu Com as garotas bagaceiras do Brasil, contagiou E explodiu Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem cá, menina, vem aprender Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem que essa noite só vai dar eu e você Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem cá, menina, vem aprender Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem que essa noite só vai dar eu e você Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem cá, menina, vem aprender Vem cá, no bopo, bopo, no bambolê Vem cá, não bopo, 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 bист Vem cá, não bopo Vem cá, no bopo, 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 bê É forró, garotos de swing Isso é forró, garotos de swing E é o charme da galera O charme da galera Estamos juntos e misturados, meu irmão Eu tô chegando aqui no baile pra dançar com as gatinhas Junto e misturado com a galera da latinha Todo mundo tá bebendo, tá lotado o salão Vinha você também, bota pra tremer o chão Eu tô chegando aqui no baile pra dançar com as gatinhas Junto e misturado com a galera da latinha Todo mundo tá bebendo, tá lotado o salão Vinha você também E bota pra tremer o chão Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você A loucação, traz o whisky pra essa galera animada Aê meu patrão Só no swingão, só no swingão Rachaça, garotos do swing O charme da galera Eu tô chegando aqui no baile pra dançar com as gatinhas Junto e misturado com a galera da latinha Todo mundo tá bebendo, tá lotado o salão Vinha você também, bota pra tremer o chão Eu tô chegando aqui no baile pra dançar com as gatinhas Junto e misturado com a galera da latinha Todo mundo tá bebendo, tá lotado o salão Vinha você também E bota pra tremer o chão Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você Rachaça, whisky, cerveja, conha Todo mundo tá bebendo, tá curtindo pra valer Rachaça, whisky, cerveja, conha E os garotos do sumir que vai tocando pra você É os garotos do sumir que é o brinfo pra você E é o charme da galera tocando pra você Beleza, moçada, se bora dançar Dá os garotos do sumir que vai tocando pra você Tá tudo no grau, tá tudo beleza Lá som se apressa, traz bebida na mesa Curtindo de boa, só me divertindo Aumenta o som aí que a galera tá pedindo Vambora, simbora, gatinha não demora Tá todo mundo aqui dançando, só falta você Não tem que eu te quero, te espero Fica do meu lado, deixa acontecer, simbora! Se bora dançar, vamos curtir, de copo pro lado Fica com você, quero te dar beijinhos quando amanhecer Se bora dançar, vamos curtir, de copo pro lado Fica com você, gatinha, só quero beijar você E é o senhor dos paredões E é os garotos do sumir que é o charme da galera Se bora! Garotos do swing, o charme da galera Tá tudo no grau, tá tudo beleza Lá som se apressa, traz bebida na mesa Curtindo de boa, só me divertindo Aumenta o som aí que a galera tá pedindo Vambora, simbora, gatinha não demora Tá todo mundo aqui dançando, só falta você Não tem que eu te quero, te espero Fica do meu lado, deixa acontecer, simbora! Se bora dançar, vamos curtir, de copo pro lado Fica com você, gatinha, só quero beijar você Valeu, moçada! Forroga, garotos do swing, o charme da galera E aí E aí